O Vozes dos Biomas está no ar! Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Hoje, episódio especial em celebração ao Dia Internacional da Biodiversidade, 22 de maio. A CIDADE NO BRASIL Em 22 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Biodiversidade. Para celebrar esta data, o programa Vozes dos Biomas, blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucênios Caradares, que apresenta como pauta principal neste episódio, a importância do Brasil como país megadiverso. Afinal, o que isso significa? Nosso 75º convidado no programa é o biólogo Braulio Ferreira de Sousa Dias, PhD em Zoologia e Biologia Animal pela Faculdade de Ciência da Universidade de Jimbo, na Escócia. Desde os anos 1980, atua como professor adjunto do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, com ênfase em biodiversidade e serviços ex-sistêmicos, até a Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica. Este último tema, com a devida propriedade, pois Dias foi secretário executivo da CDB entre 2012 e 2017. Em sua trajetória, também exerceu a função de secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente e de diretor do Departamento de Conservação da Biodiversidade da Pasta. Muito bem-vindo, professor Braulio Dias. E a primeira pergunta que eu dirijo ao senhor, ou melhor, que o senhor conte para a gente, o que que te impulsionou durante a sua vida a ser uma das principais autoridades sobre o tema biodiversidade? Boa tarde, Sucena, boa tarde a todos. Então, eu interessei desde cedo pela natureza, sempre gostei de fazer excursões na natureza, observar os animais, as plantas, observar a interação entre plantas e animais. Eu comecei cedo a fazer pesquisa, inicialmente sobre insetos, quando estava ainda no colegial. E me interessei bastante nesses assuntos e entrei para o curso de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, em 72. E já naquela época eu acompanhava o cenário nacional e internacional de biodiversidade. Me lembro bem nessa época, durante a ditadura militar, a iniciativa do governo de abrir a Transamazônica. E eu não concordei com isso, discuti com alguns dirigentes do Ministério do Interior, que estavam trabalhando com isso. E desde então, desde cedo, me engajei com organizações da sociedade civil para a conservação da biodiversidade. Mas a minha carreira inicial foi basicamente de ciência, estudando com foco no Cerrado. Eu me criei no interior de São Paulo, mas desde aquela época eu fazia excursões às áreas de Cerrado, no interior de São Paulo. E no início dos anos 70, a família se mudou para Brasília e nós estamos bem no meio do Cerrado. Então, o Cerrado passou a ser o grande palco aí da minha atenção, fazendo estudos de ecologia no Cerrado. E aí a carreira continuou. Eu fiz pós-graduação na área de zoologia e ecologia. E depois fui contratado pela própria Universidade de Brasília, para ser professor. E já naquela época, nos anos 70 e nos anos 80, comecei a fazer projetos de conservação da biodiversidade. Então, vem de longe essa paixão pelo tema. Muito bom. E, professor, com relação à Convenção da ONU sobre a Diversidade Biológica, eu gostaria que o senhor pudesse explicar o que é e qual a sua importância. Depois a gente fala do papel do Brasil nessa história, mas o que é e qual a sua importância. Então, deixa eu voltar um pouco no tempo e lembrar a todos que a ONU foi criada em 1945, logo ao final da Segunda Guerra, e o principal objetivo da ONU era promover a paz. que a gente evitasse novas guerras de grande escala, catastróficas, como a destruição de cidades, grandes mortalidades e também impactos ambientais. A principal função da ONU é promover a cooperação entre os países para resolver problemas globais, problemas de interesse de todos os países. E uma questão central nas regras da ONU é o respeito à soberania nacional de cada país. Então, cada país é quem tem a primeira responsabilidade com relação à proteção do meio ambiente e sobre as regras para uso dos seus recursos naturais. Em 1972, a ONU realizou a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. O governo brasileiro foi um dos governos de países em desenvolvimento que defendeu a prerrogativa de poder continuar a poluir e degradar o meio ambiente como um preço a se pagar para promover o desenvolvimento. E isso resultou em grandes controvérsias nessa conferência. A conferência não conseguiu aprovar acordos internacionais, mas no final, pelo menos, logrou a criação, o acordo sobre os chamados princípios de Estocolmo. Então, todos os países, inclusive o Brasil, concordaram da necessidade de se dar mais atenção para a proteção do meio ambiente e ampliar a cooperação entre os países para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se reconheceu a necessidade de que os países são diferentes e que deveriam merecer a atenção diferenciada e que os países em desenvolvimento mereceriam um maior apoio dos países desenvolvidos. Vinte anos depois... Ah, bom, e logo depois dessa conferência foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. E, logo em seguida, vários países criaram, pela primeira vez, as suas agências nacionais de meio ambiente. E o Brasil também o fez. Foi a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, que foi criada em 1973, e o doutor Paulo Nogueira Neto foi nomeado secretário. A gente pode dizer que ele foi o nosso primeiro ministro do meio ambiente, né? E ele fez um excelente trabalho e liderou a negociação e aprovação, em 1981, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, essa foi a primeira lei brasileira que tratou as questões ambientais de forma ampla. E, logo em seguida, a gente teve a felicidade de ver essas teses, esses princípios defendidos em Estocolmo e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, serem incluídos na nossa Constituição Federal de 1988. Não apenas no capítulo de meio ambiente, o artigo 225, né? Que reconhece o meio ambiente como um bem comum, né? E que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado e saudável. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição definiu que todos têm responsabilidade pela conservação do meio ambiente. Isso também foi muito importante, né? E, não só isso, o artigo 170 da Constituição, que estabelece os princípios que devem reger as atividades econômicas no Brasil, além de reconhecer a importância da propriedade privada e do empreendedorismo, reconheceu como um dos princípios a proteção do meio ambiente e a defesa do consumidor, né? Então, a nossa Constituição é uma Constituição moderna e que incorpora bem as questões do meio ambiente. E, logo em seguida, em 92, o Brasil sediou a segunda grande conferência da ONU sobre o meio ambiente, que foi dedicada a meio ambiente e desenvolvimento, e a famosa Rio 92, da qual resultou duas grandes convenções, que é a Convenção de Biodiversidade e a Convenção de Mudanças Climáticas. E, também, disparou o processo para finalizar as negociações da Convenção de Combate à Desertificação. Então, essas três convenções são conhecidas como as Convenções do Rio, né? E têm uma importância enorme. Além disso, foram aprovados os princípios do Rio, que reforçaram e ampliaram os princípios aprovados em Estocolmo, né? E, também, aprovou-se uma declaração sobre florestas. Então, a Rio 92 foi a conferência mais importante que a ONU já realizou sobre o meio ambiente até hoje, né? E, 20 anos depois, o Brasil teve, também, o privilégio de sediar a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Então, primeiro, a gente discutia como conciliar meio ambiente com desenvolvimento. Em 2012, a conferência já foi dedicada a desenvolvimento sustentável, é a famosa Rio mais 20, e, dali, resultou o documento O Futuro Que Queremos, que foi a base para aprovação na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2015, da Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, com os seus famosos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o Brasil foi um ator-chave em todo esse processo, né? E, claro, a questão da biodiversidade foi um dos temas centrais. E, professor, a convenção em si é um documento robusto, né? E ele precisa, vamos dizer assim, das ratificações, né, de todos os países, de ter todo um processo que não se extingue nas próprias reuniões anuais que ocorrem, né? Dentre, assim, a pessoa da convenção, o que que o senhor diria que é mais prioritário, assim, do que ela recomenda e o que a gente deveria atingir enquanto humanidade? Então, as convenções da ONU são documentos legalmente vinculantes, quer dizer, todo o país precisa passar pelo Congresso, pelo seu Congresso Nacional, para ratificar a adesão a essas convenções. E 195 países do mundo ratificaram a adesão à Convenção sobre Diversidade Biológica, né? É quase unanimidade. As únicas exceções são o Vaticano, que normalmente não participa formalmente de convenções da ONU, com raras exceções, mas na área social, e os Estados Unidos. E, ironia do destino, porque a Convenção sobre a Diversidade Biológica foi proposta, originalmente, nos Estados Unidos, pelos Estados Unidos. Houve uma grande conferência organizada pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, em Washington, em 1988. E saiu dessa conferência um manifesto chamando a atenção da gravidade do processo de perda de biodiversidade em todo o mundo, e solicitando a negociação e adoção de uma convenção internacional para tratar desse tema. A proposta dos Estados Unidos era uma convenção só para se dedicar com a conservação da biodiversidade. Quando as negociações foram iniciadas, facilitadas pelo PNUMA, os países em desenvolvimento, liderados pela Índia, Malásia, Filipinas, México, África do Sul, Peru, Colômbia e Brasil, disseram não. Nós não queremos apenas conservar a biodiversidade. Nós queremos também utilizar a biodiversidade e queremos também nos beneficiar economicamente dos resultados de uso dessa biodiversidade. Então, por isso, a convenção de biodiversidade não é apenas uma convenção ambiental. Ela é uma verdadeira convenção de desenvolvimento sustentável, porque ela tem três objetivos. A conservação de todos os componentes da biodiversidade, isso inclui as espécies, a variabilidade genética dentro das espécies, os diferentes ecossistemas e também o resultado das funções ecológicas das espécies, que é o que a gente chama de serviços ambientais. E o segundo objetivo é a promoção do uso sustentável dos componentes da biodiversidade e o terceiro é promover a repartição dos benefícios econômicos gerados pelo uso dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados, conhecimento de povos indígenas e comunidades, outros tipos de comunidades tradicionais, de uma forma que essa repartição deveria ser feita de uma forma justa e equitativa. Então, ela é uma convenção que também busca reduzir as assimetrias econômicas entre os países. E ela é regida por alguns princípios. O primeiro é o reconhecimento da soberania nacional sobre os seus recursos biológicos. O segundo é o reconhecimento da obrigação dos países de não causarem impactos à biodiversidade de outros países ou para as áreas além da jurisdição nacional. Aí estamos falando das áreas de alto mar. E um outro princípio, que é um princípio que foi proposto pelo Brasil, é o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Quer dizer, é o entendimento de que os países ricos têm uma responsabilidade adicional, porque eles são ricos, porque eles exploraram os recursos naturais e biológicos dos países que foram colonizados, inclusive o nosso, e eles é que promoveram a maior parte da destruição da biodiversidade no mundo. Então, eles têm uma responsabilidade maior de apoiar a implementação dos compromissos da CDB em todos os países. Os Estados Unidos, por causa desses outros dois objetivos, acabou não ratificando a adesão à CDB, apesar de tentativas no governo Clinton, quase que se alcançou a ratificação da CDB nos Estados Unidos, mas a disseminação de fake news, de que isso iria prejudicar o setor farmacêutico e agrícola americano, ela não foi ratificada. Mas eu gostaria de ressalvar, para alertar a todos, que os Estados Unidos, todas as agências federais do governo americano, seguem a CDB, seguem as regras da CDB. Os Estados Unidos é o maior financiador do mecanismo financeiro da CDB, que é o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, que é o GEF. E os Estados Unidos têm uma lei chamada o Ato de Lassei, que foi aprovada há 120 anos atrás, que é um ato que torna ilegal a comercialização de qualquer produto derivado de fauna e de flora que tenha uma origem ilegal. Então, isso é muito importante da gente saber. Bem, então, os Estados Unidos não estão formalmente, legalmente vinculados aos compromissos da CDB, mas, na prática, os Estados Unidos seguem as orientações e apoiam a implementação da CDB. Quando entra na esfera nacional da ratificação, entra na legislação nacional do país. Então, tem os bebeis e obrigações das nações. No tocante ao Brasil, o Brasil como exemplo, quais são as obrigações perante a CDB ou para as ratificações? Então, o Brasil, o Congresso Nacional, ratificou a adesão à CDB em fevereiro de 1994. Portanto, 90 dias depois, pelas regras da ONU, a Convenção passou a entrar em vigor para o Brasil. E, como você falou, o texto inteiro da Convenção passou a fazer parte do marco legal interno brasileiro. As obrigações que são assumidas pelos países membros da CDB, incluindo, de forma importante, a necessidade de ampliar as ações de conservação da biodiversidade, por exemplo, com o estabelecimento de um sistema nacional de áreas protegidas e ampliação desse sistema de áreas protegidas, é o que a gente chama no Brasil de unidades de conservação. Mas o conceito moderno de áreas protegidas também vai além das unidades de conservação. Ele também permite a inclusão de terras indígenas, territórios quilombolas, áreas privadas protegidas, por exemplo, aquelas definidas pelo Código Florestal Brasileiro, áreas militares, etc. Então, é um conceito muito amplo. O compromisso, outro compromisso importante é prevenir as extinções de espécies, aumentando a proteção legal às espécies ameaçadas de extinção. Outro compromisso importante é controlar a entrada no país e a expansão de espécies exóticas invasoras, que acabam competindo com as espécies nativas. Um outro compromisso muito importante é reconhecer os direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais e a importância de se ajudar na preservação dos chamados conhecimentos tradicionais que esses povos e comunidades têm com relação à conservação e ao uso da biodiversidade. Outro compromisso muito importante é ampliar as ações de pesquisa sobre a biodiversidade e cada país se obrigou a identificar temas prioritários e áreas prioritárias no território para serem objetos desses esforços de pesquisa e de monitoramento. Os países também se obrigaram a estabelecer uma estratégia nacional de biodiversidade e a estabelecerem e atualizarem planos de ação para implementar essas estratégias ao nível nacional e a incorporar essas estratégias de biodiversidade nos planos mais amplos nacionais de desenvolvimento e de combate à pobreza. Existem também obrigações com relação à cooperação internacional, com relação à capacitação de técnicos, de governos e da sociedade civil, da academia para trabalhar com esses temas. Existe uma obrigação de ampliação do financiamento de ações em prol da biodiversidade e, como eu mencionei, a convenção tem um mecanismo financeiro que é o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, que é gerido pelo Banco Mundial e que tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e esse mecanismo já tem financiado, ao longo desses 30 anos, uma quantidade grande de projetos no mundo inteiro e seguindo uma priorização. Então, o GEF, na área de biodiversidade, prioriza os países megadiversos, os países que são mais ricos em biodiversidade. Então, o Brasil sempre foi o país que mais se beneficiou desse financiamento internacional do GEF, que é complementado por financiamentos bilaterais. Então, tem países como Alemanha, Noruega, Japão, Coreia, Espanha, França, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, todos eles têm cooperação internacional apoiando atividades de biodiversidade. E também os países assumiram compromissos de monitorar a implementação das suas ações e de enviar, a cada quatro anos, um relatório nacional para a CDB, dando conta de todas as ações que o país fez no período anterior para implementar seus compromissos. E desse relatório consta a exigência de que cada país faça uma autoavaliação, se de fato esses países estão conseguindo promover avanços na implementação da agenda de biodiversidade. Esses compromissos da CDB foram depois discutidos em maiores detalhes nas várias conferências das partes e, ao longo dos anos, foram aprovados programas de trabalho para temas importantes da biodiversidade. E, em 2002, foi aprovada uma primeira estratégia global de biodiversidade com metas globais, que não foi muito bem sucedida. O prazo foi relativamente curto para o alcance da implementação dessas metas, que foi o ano de 2010. Em 2010, na COP10 em Nagoya, no Japão, foi aprovado um novo plano estratégico, que é o plano estratégico para o período de 2011 a 2020. O Brasil foi um dos maiores negociadores, um dos mais importantes negociadores dessa nova estratégia. Foram definidas, então, 20 metas globais de biodiversidade, conhecidas como as metas de Aishi. Aishi é o nome da prefeitura onde fica a cidade de Nagoya. O Japão não é dividido em estados, é dividido em prefeituras. Então, daí que vem esse nome dessas metas de Aishi. E os países assumiram o compromisso na COP10 em Nagoya de internalizar esses compromissos da nova estratégia global de biodiversidade nas suas estratégias nacionais e planos de ação. É o que a gente chama de EPAMB. O Brasil, então, desenvolveu as suas estratégias e planos de ação ao longo dos anos e foi atualizando. E houve esse compromisso de que os países atualizassem suas metas de biodiversidade alinhadas com as metas globais. E o Brasil fez isso. Em 2013, a Comissão Nacional de Biodiversidade aprovou as novas metas nacionais de biodiversidade. Nós tínhamos uma aprovação anterior. Em 2006, a Conabil havia aprovado metas anteriores. E o Brasil, assim como os demais países e membros, submeteu relatórios periódicos à CDB, avaliando-a e dando conta do grau de implementação dos seus compromissos e das suas metas. O Brasil já submeteu seis relatórios nacionais para a CDB. O último deles foi encaminhado em novembro de 2019. Professor, tem que ter visto a lição de casa? No análise que o senhor faz, como é que o Brasil está se portando também com relação ao protocolo de Nagoya? Onde que houve atrasos aqui no país, né? Então, você pode escutar isso para a gente? Então, a convenção tem dois protocolos. Um protocolo é o protocolo de Cartagena sobre biossegurança para assegurar que todo o desenvolvimento de biotecnologia, fazendo uso da biodiversidade, dos recursos genéticos, seja feito com biossegurança, que não haja risco para a saúde humana e para o meio ambiente. E o Brasil é membro desse protocolo de Cartagena já há muitos anos. E para assegurar a implementação desses compromissos de biossegurança, o Brasil aprovou em 1995 uma lei nacional de biossegurança, que foi depois revisada por uma nova lei em 2005. E o Brasil criou uma comissão técnica nacional de biossegurança no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Mas o Brasil atrasou muito na ratificação do protocolo de Nagoya. O protocolo de Nagoya define regras mais detalhadas para que os países façam acesso aos recursos genéticos para o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia no desenvolvimento de novos produtos e na comercialização de novos produtos. E estabelece regras de como cumprir a obrigação do terceiro objetivo da CDB, que é de promover repartição de benefícios para os detentores de direitos sobre aqueles recursos genéticos e seus conhecimentos tradicionais associados que foram utilizados no desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, o protocolo de Nagoya foi adotado em 2010, em Nagoya, por isso que recebe esse nome, e entrou em vigor em outubro de 2014, quando 50 países ratificaram a adesão ao protocolo. Essa questão foi discutida durante muitos anos aqui no Brasil, mas houve resistências do setor agrícola. muita gente não entendia direito as consequências do protocolo, achavam que, houve muitas fake news, achava-se que o Brasil teria que pagar royalties pela exportação de soja e outros produtos da agricultura brasileira que tem uma origem externa. A soja é originária da China, o café é originário da Etiópia, a laranja também é originária da China, o arroz é originário da Índia e Sudeste Asiático, assim por diante. Então, a agricultura brasileira é muito dependente de espécies exóticas, que foram trazidas aqui originalmente pelos portugueses. e o avanço na agricultura brasileira depende de se manter um acesso contínuo a recursos genéticos dos países de origem dessas espécies para continuar o melhoramento genético das cultivares e das raças animais dessas espécies para enfrentar novas doenças, novas pragas e situações de ameaça, como as mudanças climáticas. Então, houve muita confusão de entendimento, mas, felizmente, depois de alguns anos, houve uma convergência e, graças a uma aliança entre a Frente Parlamentar Ambientalista e a Frente Parlamentar Ruralista, foi possível, então, a ratificação do protocolo de Nagoya pelo Congresso Nacional no início do segundo semestre do ano passado. E, finalmente, então, o presidente sancionou esse ato e o Brasil depositou na ONU o instrumento de ratificação. Então, esse depósito do instrumento de ratificação foi feito no início de fevereiro e, então, pelas regras da ONU, e, 90 dias depois, o protocolo passa a vigorar para o Brasil. Então, o Brasil atrasou, mas o Brasil agora faz parte do protocolo de Nagoya. Hoje em dia, a gente pode dizer que o Brasil volta a ser protagonista ou ainda não? Então, o Brasil sempre foi um grande protagonista da Convenção sobre Biodiversidade e dos seus protocolos porque todos entendem que o Brasil é o país mais rico em biodiversidade no mundo. Além disso, o Brasil é uma grande economia, o Brasil é um grande usuário de biodiversidade e dos recursos genéticos na nossa agricultura, na nossa indústria e o Brasil também é um grande produtor de ciência. Na área, de um modo geral, o Brasil só produz cerca de 2% da ciência mundial. É pequena a nossa contribuição. Mas, em algumas áreas, o Brasil tem excelência. Então, o Brasil produz cerca de 10% de toda a pesquisa mundial sobre agricultura tropical. Produz também cerca de 10% de toda a pesquisa mundial sobre biodiversidade e conservação da biodiversidade. Então, nós somos um grande ator, um grande player. Além disso, todos reconhecem a excelência da diplomacia brasileira. O Brasil tem uma grande tradição diplomática. O Brasil conseguiu, já há mais de 100 anos, concluir acordos de fronteiras com todos os nossos países vizinhos. Então, o Brasil, apesar da sua dimensão continental, não tem conflitos diplomáticos, militares com seus países vizinhos. E a diplomacia brasileira sempre foi muito eficiente nas negociações internacionais no âmbito da ONU, porque o Brasil sempre entendeu que é mais vantajoso ao Brasil resolver conflitos internacionais no âmbito de acordos multilaterais que envolvam todos os países do que acordos bilaterais, porque acordos bilaterais geralmente são assimétricos. Então, o país mais poderoso economicamente, politicamente, em geral, consegue fazer valer a sua vontade. Um acordo multilateral e especialmente acordos como o da CDB, em que todas as decisões têm que ser alcançadas por consenso. Então, cada país tem um voto, independente do tamanho do país, do tamanho da sua economia. Então, isso dá mais segurança para países em desenvolvimento de que seus interesses serão contemplados nesses acordos internacionais. O fato do Brasil ter atrasado na ratificação do protocolo de Nagoya evidentemente dificultou a participação plena do Brasil nas negociações específicas do protocolo de Nagoya. Mas a temática de acesso a recurso genético e repartição de benefícios é uma temática que já faz parte, já fazia parte do conteúdo da convenção de biodiversidade. Então, o Brasil sempre pôde contribuir para essas discussões. Agora, fazendo parte do protocolo de Nagoya, a gente tem uma possibilidade ainda maior de influir nessas negociações do protocolo. Professor, em termos de pressões, a gente sabe que nós temos a questão do modelo de desenvolvimento, mudanças climáticas, uma série de coisas que acabam pressionando a biodiversidade. Qual a sua análise hoje sobre as principais pressões nos nossos biomas aqui no Brasil? Então, as pressões sobre a biodiversidade não começaram agora, já vêm de longa data. E eu ampliaria a sua pergunta também fazendo referência à situação da biodiversidade em outros países. Os impactos humanos sobre a biodiversidade começaram a ganhar escala a partir da invenção da agricultura. Então, isso foi apenas nos últimos 10 mil anos. Quer dizer, a nossa espécie tem uma evolução de pelo menos 200 mil anos. E antes disso, nós tivemos outros hominídeos que ocuparam participaram de ecossistemas no nosso planeta por alguns milhões de anos. Mas a gente vivia em populações pequenas, pequenos bandos, nômades, basicamente de caçadores, coletores. Então, o impacto dessas comunidades era muito pequeno. Isso começou a mudar com a invenção das ferramentas líticas de pedra e poder fazer ponta de lança para caçar animais maiores e com a descoberta do domínio do fogo. Então, as populações humanas passaram a manipular, manejar o fogo para alterar o meio ambiente. Então, os impactos sobre o meio ambiente, sobre a biodiversidade, já tem mais de um milhão de anos. Impacto, inclusive, anterior ao aparecimento da espécie Homo sapiens. Então, primeiro, é preciso ter essa consciência. Segundo, com a invenção da agricultura, a partir de 10 mil anos atrás, isso permitiu um aumento muito grande da oferta de alimento para as populações humanas. Então, as populações humanas começaram a se sedentarizar. Então, daí, nasceram as primeiras cidades. As cidades mais antigas do mundo estão no Oriente Médio. Damasco, a capital da Síria é, talvez, a cidade mais antiga do mundo que ainda permanece. E, então, para ampliar isso, então, levou a um crescimento da população humana. Então, a pressão da humanidade sobre a biodiversidade está diretamente associada ao crescimento demográfico humano. E nós já estamos com mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. e as previsões é que daqui a 30 anos teremos mais de 9 bilhões de pessoas. Então, são mais bocas para alimentar, então, as necessidades de consumo para atender essa população humana crescente aumentaram gradativamente. Então, são mais terras que são necessárias para serem convertidas para agricultura. Então, isso levou a um processo de desmatamento, que começou, por exemplo, na China, os registros de desmatamento começaram há mais de 5 mil anos atrás. E isso levou, por exemplo, ao desaparecimento dos elefantes que viviam dentro das florestas da China já há alguns milhares de anos. Então, em países onde a agricultura começou mais cedo, esse processo de desmatamento, de aumento do uso do fogo para a conversão dos ecossistemas para a produção de alimento e fibras, começou já há alguns milhares de anos. Então, os continentes antigos, Ásia, África e Europa, que é onde a espécie humana atual se originou, Homo sapiens é uma espécie que apareceu na África, Então, esses continentes de antiga povoação pela humanidade sofreram mais esses impactos. Então, os processos de desmatamento começaram há muito tempo atrás. A Europa praticamente esgotou as suas florestas já também há cerca de muitos séculos. As Américas só foram colonizadas pelos humanos muito mais recentemente. As evidências atuais são que a colonização nas Américas aconteceu há cerca de 25 mil anos atrás. E só a partir daí é que o processo de impactos ambientais aumentaram. E o Brasil, então, está inserido nisso. E a agricultura também começou a aparecer cedo nas Américas, principalmente nos planaltos do sul centro e sul do México e Guatemala, onde foi feita a domesticação do milho, por exemplo, e nos altiplanos andinos, onde foi feita a domesticação da batata, do tomate e tantas outras espécies. A Amazônia também vem sendo reconhecida em anos recente a partir de novas pesquisas como também um importante centro de domesticação de espécies. Hoje se reconhece que entre 80 a 140 espécies de plantas nativas da Amazônia foram domesticadas pelos índios. Então, é a partir daí e desse crescimento populacional que advém da agricultura é que começou a intensificar o processo de impacto sobre a biodiversidade. Outro fenômeno importante foi a descoberta da navegação. Então, já nos últimos 5 mil anos, povos do leste da Ásia começaram a colonizar ilhas oceânicas do Pacífico e do Oceano Índico. E isso, junto com eles, levaram animais domésticos, galinhas, porcos, etc., mas também levaram de carona passageiros não convidados, roedores, ratos e camundongos. Então, nos últimos 400 anos, se você olha a lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção e a lista de espécies extintas, mostra que a maior parte das extinções de espécies nos últimos quatro séculos aconteceu em ilhas oceânicas por caso da pressão da introdução tardia de populações humanas, de animais domésticos e, especialmente, animais roedores. Felizmente, o Brasil, como foi colonizado mais tardiamente, inicialmente por povos indígenas, nômades, e que só tiveram uma introdução de agricultura mais recente, as evidências aqui no Brasil de agricultura na maior parte do país é nos últimos três mil anos, na Amazônia existem evidências de agricultura mais antiga. Então, o Brasil se destaca no cenário mundial como um país que ainda preserva, ainda mantém uma grande quantidade de ecossistemas nativos. Então, isso é um patrimônio que nós temos no Brasil. Isso é uma vantagem comparativa que o Brasil tem em relação à maioria dos outros países do mundo. Claro que alguns outros países amazônicos compartilham também essas características, que é a prevalência de ecossistemas nativos sobre áreas fortemente alteradas. Então, o Brasil hoje, cerca de dois terços do território nacional, ainda são ocupados por diferentes formas de vegetação nativa. Então, isso é uma grande vantagem comparativa e uma grande oportunidade para nós. agora, só será oportunidade se a gente reduzir as taxas de desmatamento e as queimadas e os grandes incêndios. Infelizmente, nos últimos anos, o Brasil demonstrou capacidade de reduzir desmatamento na Amazônia entre 2005 e 2012. Houve uma redução de mais de 80%. Isso foi um feito fantástico, reconhecido no mundo inteiro, mas a partir de 2015 a taxa de desmatamento vem crescendo e nesse governo cresceu bastante. E os incêndios também vêm crescendo bastante e todos viram os imensos incêndios no Pantanal no ano passado, que queimaram quase um terço do Pantanal. Então, infelizmente, hoje em dia, nós estamos numa rota contrária àquela adotada pela maioria dos países do mundo que estão comprometidos com a conservação do meio ambiente. Infelizmente, aqui no Brasil, houve um relaxamento desse esforço e há uma tentativa no atual governo de reduzir as exigências legais com relação à conservação da natureza e, com isso, incentivar a expansão de atividades econômicas, mesmo aquelas de caráter ilegal, como a grilagem de terras públicas na Amazônia, garimpos ilegais, inclusive dentro de terras indígenas e unidades de conservação, e a exploração e venda ilegal de madeira. E nós vimos recentemente a maior apreensão de madeira ilegal na Amazônia brasileira e a gente sabe que cerca de 90% de toda a madeira consumida no Brasil é de origem ilegal. Então, o que eu diria em resumo é que o Brasil tem ainda um imenso capital de biodiversidade, temos boas leis ambientais, mas ter leis não basta se não há vontade política de fazer cumprir as leis. E temos uma comunidade acadêmica sofisticada no Brasil que produz uma quantidade muito grande de pesquisa de alto nível sobre a biodiversidade. Todos falam do potencial que o Brasil tem de desenvolver uma bioeconomia baseada nessa imensa biodiversidade, mas essa bioeconomia precisa de políticas públicas adequadas que incentivem o desenvolvimento dessa bioeconomia. Hoje em dia, infelizmente, boa parte dos incentivos econômicos que o governo concede, como isenções fiscais e subsídios, vão para atividades que têm impactos negativos para o meio ambiente. Então, seria necessário todo um trabalho de convencimento para alterar o destino desses subsídios governamentais e das isenções fiscais para só privilegiar aquelas atividades que sejam verdadeiramente sustentáveis e que não causem a destruição da nossa natureza, da nossa biodiversidade. essa bioeconomia também necessita de uma forte política de financiamento da ciência e tecnologia no Brasil. Infelizmente, nesses últimos anos, a gente tem visto uma redução dos investimentos públicos em pesquisa no Brasil. Então, desse jeito, nós não vamos chegar na bioeconomia. Eu participei há dois anos atrás como jurado do primeiro do concurso do primeiro Prêmio Nacional de Bioeconomia, que foi realizado pelo Fórum de Bioeconomia sediado em São Paulo. E fiquei muito contente de ver a diversidade e a qualidade dos projetos submetidos, mas ainda em quantidade insuficiente. Então, o Brasil tem, sim, esse potencial de desenvolver uma bioeconomia, né? Mas, nós ainda não criamos os incentivos a financeiros e legais adequados para essa bioeconomia. E nós temos problemas de financiamento das ações de conservação. Por exemplo, a Amazônia, toda a ciência mostra que um dos maiores serviços ambientais da Amazônia é a transferência de umidade para os demais ecossistemas, os demais biomas do Brasil. E é graças a essa transferência de umidade, os chamados rios voadores, é que a nossa agricultura é irrigada. Mais de 90% da agricultura brasileira depende da água das chuvas. Então, se a gente continuar a desmatar a Amazônia, a agricultura brasileira vai ser o primeiro setor econômico a ser fortemente impactado. Outro setor que vai ser fortemente impactado é o setor de energia elétrica, que depende das hidrelétricas, que depende da renovação de água nos reservatórios das hidrelétricas, que dependem da água das chuvas que vêm da Amazônia. Então, por exemplo, os grandes incêndios no ano passado no Pantanal, já saiu um estudo agora recente, coordenado por um excelente pesquisador em clima, o José Marengo, que demonstrou que esse grande incêndio estava associado a uma grande seca, que se originou pela redução de transferência de água da Amazônia para o Pantanal. E por que que isso aconteceu? O estudo revelou que foi porque aconteceu, nesses anos recentes, o maior aquecimento das águas do Atlântico Sul. O Atlântico Sul é o oceano mais frio que existe fora dos oceanos polares. E houve um aquecimento e o que aconteceu é que as correntes marítimas do Atlântico Sul ficaram mais fortes e empurraram a chamada zona de convergência que existe das correntes marítimas e atmosféricas entre as correntes do Atlântico Norte e do Atlântico Sul, que geralmente ocorrem, convergem na linha do Equador e como o Atlântico Sul ficou mais forte, com mais energia, empurrou essa linha de convergência para uma área ao norte do Equador. E aí, então, as transferências de umidade que os ventos alíseos levam continuamente do leste para o oeste, portanto, alimentam a Amazônia de umidade, foram transferidos para o Caribe e para a América do Norte e houve menor transferência de umidade para a Amazônia. Então, isso já, certamente, é consequência de mudanças climáticas. Então, mesmo que a gente consiga implementar bem os compromissos na CDB, se nós não conseguirmos implementar os compromissos da Convenção de Mudança Climática e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e o Brasil é um grande emissor de gases de efeito estufa, principalmente devido às atividades de uso da terra, desmatamento e queimadas e pecuária, a biodiversidade vai tender a desaparecer, infelizmente. Professor, a gente está chegando nos momentos finais, o nosso baixo-papo está muito, assim, bom, com bastante conhecimento que o senhor traz para a gente. Eu só queria que o senhor pudesse ilustrar para o nosso internauta entender o que seria um exemplo de bioeconomia, até porque o senhor viu desses projetos para entender o que seria um caminho propositivo, um proativo para a gente melhorar essa situação. Então, bioeconomia é uma atividade econômica baseada na biodiversidade e na biomassa. Então, o Brasil, sendo um grande produtor de agrícola e um grande produtor na área florestal, existe muita produção de biomassa e muito descarte, existem muitas sobras de biomassa, por exemplo, na cana-de-açúcar, no cultivo de arroz, então, a palha gerada nessa produção, em geral é desperdiçada e, na melhor das hipóteses, é queimada. Mas, essa biomassa vegetal tem um potencial de uso mais nobre, que pode ser utilizada na indústria bioquímica para criar produtos de maior valor agregado. por exemplo, aqui no Brasil já se fabrica plástico biodegradável derivado da cana-de-açúcar, né? Então, isso é um exemplo de bioeconomia, né? Nós temos toda a indústria baseada na fermentação, né? Produção de álcool, né? O etanol usado como combustível ou o álcool que nós bebemos, né? Vinho, cerveja, cachaça e assim por diante. E uma série de alimentos que também dependem da fermentação. Então, quem faz a fermentação são leveduras, que são espécies de fungos mais simples. Então, a eficiência e a produtividade dessas indústrias dependem do tipo de levedura que se utiliza para produzir o processo de fermentação, né? E conseguir transformar uma quantidade maior da biomassa no produto final desejável. Então, existe um grande interesse internacional e nacional na descoberta de novas leveduras, novas espécies de leveduras ou usando as ferramentas da chamada biologia sintética, que são as técnicas modernas de manipulação de genoma, né? Que se possa aperfeiçoar linhagens de leveduras que possam ter maior eficiência na indústria de fermentação, né? Então, isso poderia ter grandes resultados econômicos. A bioeconomia também se refere ao aproveitamento das espécies nativas comestíveis, né? Então, o Brasil tem uma diversidade imensa de espécies nativas comestíveis e a gente utiliza só um percentual muito pequeno dessas espécies, né? Então, o Brasil, através do investimento em ciência e tecnologia, com a criação da Embrapa nos anos 70 e os cursos de pós-graduação nas universidades também, a partir dos anos 70, aumentou muito a ciência e a produtividade na agricultura brasileira, mas em cima de algumas poucas espécies de plantas e animais que são cultivadas. E isso é um grande risco para o futuro, porque com mudanças climáticas já existem estudos mostrando que a agricultura no mundo inteiro vai ser fortemente impactada, porque com a mudança de clima, o que é possível se produzir hoje em certas regiões não será mais possível num futuro próximo. Então, os coordenadores de alguma dessas avaliações de riscos de mudança climática para a agricultura brasileira, por exemplo, um colega Eduardo Assad, que é da Embrapa, um dos centros da Embrapa em Campinas, ele, em geral, termina a palestra dele apresentando esses cenários futuros de impactos de mudança climática sobre a agricultura brasileira, dizendo que, infelizmente, os brasileiros no futuro próximo vão ter que se acostumar a tomar café argentino, porque não será mais possível produzir café de qualidade no Brasil, porque café é uma espécie de clima subtropical e não de clima tropical. Então, isso é um exemplo e aí as pessoas se assustam. Por exemplo, a indústria do vinho na Europa está fortemente ameaçada, porque não será mais possível produzir vinho de qualidade em boa parte das regiões vinícolas atuais da Europa e assim por diante. Então, a agricultura no mundo inteiro e no Brasil vai ter que se renovar e a melhor estratégia para reduzir os riscos associados à mudança climática é promover diversificação na agricultura. Então, a gente deveria ficar menos dependente de algumas poucas espécies. Então, atualmente, nós somos muito dependentes, por exemplo, de soja, de arroz, de trigo, são poucas espécies. Uma meia dúzia de espécies são as responsáveis pela maior parte da dieta da população humana. Se uma dessas espécies for fortemente impactada por mudança climática, vai ter fome no mundo inteiro, vai morrer milhões de pessoas. Então, o Brasil, sendo um país riquíssimo em biodiversidade e tendo sido um dos centros de origem de domesticação de plantas nativas, principalmente na Amazônia, tem esse potencial de explorar como parte dessa bioeconomia a domesticação e aperfeiçoamento em cima de plantas nativas na produção de alimentos, na produção de bebidas, na produção de cosméticos, na produção de fármacos. Então, tudo isso faz parte da bioeconomia. Então, novas soluções, seja para atender demandas de segurança alimentar, seja para atender demandas na área da saúde, seja para melhorar a qualidade de vida da população humana ou para gerar empregos e renda. Então, tudo isso pode ser feito pela bioeconomia e a matéria-prima disso é a biodiversidade. Sem biodiversidade, você não faz bioeconomia. professor, como última pergunta, eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre o papel das populações tradicionais e dos povos indígenas no contexto da biodiversidade. E aí, o senhor fazer suas considerações finais também. Muito obrigada. Perfeito, Sucena. Então, nós herdamos essa biodiversidade aqui no Brasil dos povos indígenas. Foram eles que manejaram e cuidaram durante milênios dessa biodiversidade. E eles fizeram muitas descobertas sobre o potencial alimentício de muitas espécies nativas. Então, boa parte da culinária, das tradições culinárias do Brasil vem das tradições culinárias indígenas. Os portugueses só sobreviveram quando chegaram aqui no Brasil porque foram alimentados pelos índios. Os índios é que sabiam produzir mandioca, sabiam produzir uma série de outras plantas alimentícias, conheciam os peixes, os animais, sabiam como capturar esses animais para a alimentação dos portugueses. E, então, essas populações indígenas representam um dos patrimônios que nós temos aqui no Brasil. Infelizmente, muitos povos indígenas foram extintos durante o processo de colonização europeia, principalmente, muitos foram exterminados em guerras, mas muitos foram exterminados por doenças europeias que foram trazidas. O principal delas foi a varíola. As estimativas são de que cerca de 90% de todos os povos indígenas em todas as Américas foram mortos pela varíola. Então, isso foi uma calamidade numa escala nunca vista mundialmente. E nós estamos sofrendo agora com essa pandemia do COVID, mas o COVID, em média, só mata 1% das pessoas contaminadas. Enquanto que a varíola, antigamente não se tinha vacina contra a varíola, a varíola matava mais de 90% da população atingida. Então, imagine se a gente viesse a sofrer hoje uma nova pandemia semelhante à pandemia da varíola. Que catástrofe que seria para a humanidade. Então, infelizmente, perdemos muitas etnias indígenas, houve drásticas reduções da população indígena, e essa redução da população indígena aconteceu no Brasil até os anos 50. Foi apenas a partir de meados dos anos 50 que começaram iniciativas de oferecer alguma proteção para essas populações indígenas e começaram iniciativas de governo, de criação de territórios indígenas que não conseguiam assegurar a sobrevivência desses povos. O primeiro grande exemplo que a gente teve no Brasil foi o Parque do Xingu, promovido pelos irmãos Vilas Boas a partir do final dos anos 1940, e isso resultou na criação de uma grande terra indígena, e serviu de modelo para outras. Então, felizmente, a partir dos anos 50, houve um processo de maior proteção a essas populações indígenas, o maior avanço foi a Constituição de 1988, que tem um capítulo dedicado à proteção dos direitos dos povos indígenas, e a partir dessa Constituição, o trabalho de reconhecimento e demarcação de terras indígenas teve um grande avanço no país. Hoje, mais de 13% do território nacional é ocupado por terras indígenas reconhecidas e demarcadas, mas ainda existem centenas de outras áreas ocupadas por povos indígenas que ainda não foram reconhecidas e ainda não foram demarcadas, e esses indígenas ainda sofrem ameaças. Lentamente, também, avançou-se os estudos sobre os conhecimentos tradicionais desses povos indígenas, então a gente tem alguns bons exemplos, um deles que eu gosto muito é chamado Enciclopédia da Floresta, que foi coordenado por pesquisadores da USP e da Unicamp, trabalhando com os índios do alto rio Juruá, lá na Amazônia, no sul da Amazônia e Acre. Então, esse é um bom exemplo da riqueza desses conhecimentos indígenas. Existe uma iniciativa também na área da cultura, porque a ONU reconheceu o folclore e os conhecimentos tradicionais como um bem da humanidade e criou-se a possibilidade de um reconhecimento formal pelos governos e de proteção desses conhecimentos tradicionais. Então, aqui no Brasil, houve um início ainda muito tímido de documentação e de reconhecimento formal desses conhecimentos tradicionais indígenas. por exemplo, um estudo pioneiro foi feito com os índios YMP no Amapá. Então, foi feito todo um estudo sobre a pintura corpórea desses índios. Quais são as tintas naturais que eles utilizam? Quais são os desenhos que eles fazem? Qual é o significado desses desenhos? Quais são os rituais em que eles utilizam essas pinturas corpóreas? Então, existe toda uma riqueza de informação aí. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer indústria que queira fazer uso de padrões de desenhos indígenas tem que pagar para os índios para poder utilizar esses desenhos que foram concebidos pelos indígenas. Por exemplo, os índios Apache. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem isso. Então, a gente ainda precisa avançar mais nesse reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. E os povos indígenas contribuem bastante para a conservação da biodiversidade. Tem vários estudos mostrando que, na maior parte, as terras indígenas oferecem mais proteção à biodiversidade do que as unidades de conservação. Elas são mais bem vigiadas e cuidadas pelos indígenas do que pelos governos federal, estadual e municipal no Brasil. Então, isso é uma contribuição enorme e a ONU reconhece esse papel de povos indígenas na conservação da biodiversidade. Então, eu acho que isso é um potencial que o Brasil tem. Nós ainda temos cerca de 200 etnias que sobreviveram aqui ao massacre histórico que aconteceu. A maior parte das línguas indígenas ainda permanece. infelizmente, algumas etnias perderam o uso da sua língua original. Então, ainda existe muito conhecimento, mas a maior parte desse conhecimento indígena ainda não foi adequadamente documentado e adequadamente compartilhado com o resto da sociedade. Obviamente que o compartilhamento e o uso desse conhecimento com o resto da sociedade tem que obrigatoriamente ser feito com consentimento prévio desses povos indígenas e com uma possível compensação financeira. Por exemplo, esse é justamente a importância do protocolo de Nagoya. Então, se alguma indústria desenvolver um novo produto inspirado num conhecimento tradicional que sabe que tal chá tem tal tipo de efeito para tal doença etc. E se essa indústria desenvolver um novo medicamento ou um novo produto e ela obtém lucros, ela tem obrigação de repartir parte desse rendimento econômico com aqueles povos indígenas que originaram aquele conhecimento. Então, é uma questão de justiça que a gente tem que praticar. Existem países como Austrália e Canadá que já criaram modalidades de áreas protegidas construídas juntos com os povos indígenas. Então, é o que eles chamam em inglês de Indigenous Protected Areas. Então, seria aqui no Brasil chamado de unidades de conservação indígenas. Nós ainda não temos esse tipo de instrumento legal aqui no Brasil. Enfim, há uma série de possibilidades de desenvolvimento que a gente pode explorar melhor aqui no Brasil nessa área. Então, Sucena, o tempo acabou, eu queria agradecer a oportunidade de participar do seu programa e incentivar a todos a prestarem mais atenção às oportunidades que a biodiversidade oferece para o Brasil e de ajudar no esforço de conservar a biodiversidade, que a conservação da biodiversidade, como a nossa Constituição manda, é um dever de todos. Não adianta apontar o dedo e querer culpar só algumas empresas, alguns governos, alguns indivíduos. Todos nós somos responsáveis. Obrigado. Gratidão, professor. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.